A Assembleia Legislativa promove no dia 4 de outubro um ato solene em homenagem aos 30 anos do movimento dos atingidos por barragens. Proposta pela deputada Luciane Carminati, a solenidade está marcada para as 5 da tarde no plenarinho da casa. O ato prevê homenagens para 33 pessoas que se destacaram na história do movimento. Entre as conquistas destes 30 anos, destacam-se os direitos de reparação para atingidos, reassentamentos coletivos, programas para a produção de alimentos saudáveis e produção de energia alternativa. O movimento dos atingidos por barragens luta por uma política nacional de direitos. A cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube.